Fala rapaziada do meu canal, tudo bem com vocês? Galera, pra quem não me conhece, meu nome é Eric Guzmão, nós estamos no canal NG Automation e não, não estava preso galera, 8 meses sem fazer vídeo, eu estava na luta, trabalhando eu sei que é difícil a gente conseguir manter sempre vídeos no canal, ainda mais pra mim que tenho dificuldade de fazer vídeo, de editar vídeo, foi, está sendo muito difícil conseguir colocar conteúdo no canal e principalmente conteúdo de boa qualidade, é bem difícil pra mim, eu particularmente vim do mundo da mecânica, então esse mundo de fazer vídeo e tal, é bem difícil, pra você que está assistindo esse vídeo e não conhece o nosso trabalho, não conhece o meu trabalho, eu trabalho fabricando peças em alumínio e fabriquei uma máquina, fabriquei uma frezadora, até tenho ela aqui no meu Instagram, pra você que não conhece o meu Instagram, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link pra você acessar o meu Instagram, então essa aqui é a minha máquina, que eu estava trocando o motor, agora a gente trocou o motor, a gente colocou Ace Servo da Lead Shine, então galera, é uma correria, eu tenho feito bastante trabalho mesmo, até pra você mesmo que acompanha o meu canal, eu até não falo do meu Instagram, mas eu posto bastante coisa no Instagram e bastante coisa no Facebook, tenho feito bastante coisa, então a ideia de fazer esse vídeo hoje é porque os meus clientes e os meus amigos tem me pedido bastante pra poder fazer trabalhos, vídeos né, utilizando o HSM do Fusion 360, porque muita gente me vê fazendo peças, olha só que legal essa peça galera, essa peça aqui eu fiz usando o HSM do Fusion 360, usando o meu equipamento, essa peça ela é um suporte de um NEMA 34, é uma réplica tá, do suporte da empresa chamada AVID, é uma empresa que fabrica router, o cliente me enviou essa peça e a gente executou a usinagem, olha que legal galera, lembrando tá, a gente trabalha com alumínio aeronáutico importado e por isso que a gente consegue também essa qualidade, isso aqui eu não quero ensinar pra vocês porque foi um erro meu, a gente teve aqui uma colisão entre a ferramenta que eu utilizo pra fazer um furo de centro, junto com o parafuso M5, se eu não falho a memória, então tivemos aqui uma colisão e eu guardei esse BO aqui como um, como a gente fala, como um troféuzinho, então isso aqui eu não quero passar pra vocês não, mas pode acontecer, então pra você que não me conhece, entrou aqui no nosso canal, não é inscrito, se inscreva, ative o sininho pra que sempre que eu puder fazer vídeos e isso chegar a ter você de alguma forma, tem aqui o eixo Z que a gente fez, bem legal, então assim, essa semana pra mim foi um pouco mais tranquilo, mas todas as semanas está sendo bem corrida, eu tenho feito bastante trabalho, tá, então a meta desse vídeo é, como os meus clientes e amigos sempre pedem pra mim fazer vídeos relacionados ao HSM, principalmente também do Linux CNC, hoje eu vim falar pra vocês que a gente está com uma meta a partir de dezembro, dia 15 de dezembro, de conseguir colocar mais conteúdo, né, diminuir esse tempo aí, não de oito meses, mas diminuir o tempo pra gente poder ter mais conteúdo. Eu sei que esse tipo de vídeo galera, esse formato de vídeo, tô sem webcam, né, né, é chato, não que vocês queiram me ver, mas é chato não poder tá falando com vocês e me vendo, porque muitas das vezes eu preciso apontar algo, igual, poderia tá aqui com um pedaço de material e explicar, é legal, né, se torna muito mais prazeroso fazer um vídeo assim, então também vou comprar uma webcam legal pra gente poder conseguir fazer esses vídeos com webcam e eu poder também mostrar pra vocês alguns pontos que eu queria mostrar e que não dá pra poder mostrar no software. Isso aí também a gente vai trazer. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma ideia de programação bem rápida, eu vou pincelar no software só pra que vocês possam ter noção e pra que possa despertar aí a curiosidade de vocês, né, no aprendizado do HSM. O HSM ele é um software de programação CNC, ele é integrado ao Autodesk Fusion 360 e também integrado ao Inventor, né, o Inventor e o Fusion é da mesma empresa, da Autodesk e você também vai encontrar ele no Solidworks, você instala ele no Solidworks, é chamado de HSM Works e você pode usar nesses três softwares. HSM, que é assim que se chama o software, é conhecido como uma estratégia de high speed machine, ou seja, a briga hoje das empresas é conseguir fazer com que a peça saia com um bom acabamento, né, e a gente pode ter bons acabamentos. Essa peça aqui é feita por uma máquina que a galera até brinca, né, sua máquina não é caseira, mas sim, a minha máquina é uma máquina caseira, eu tenho tido os bons acabamentos, ó, isso aqui não foi feito nenhum tipo de tratamento, simplesmente eu usinei a peça e acabou. Então a ideia do HSM é fazer com que a peça tenha bom acabamento, que a peça seja feita no menor tempo possível e, principalmente, que você consiga extrair a máxima performance da máquina. Por isso que a gente tá falando em HSM, High Speed Machine. Eu até brinco com uma frase que eu assisto muito os vídeos do Titan CNC, tem uma frase que ele falou bem na época que eu comecei a assistir e acho que foi bem no início dos vídeos dele e ele falou essa frase e eu nunca mais esqueci essa frase. Ele fala assim, time is money, ou seja, tempo é dinheiro. Então hoje no mundo CNC, quanto mais rápido você for, quanto melhor for o seu produto, você vai fazer com que você consiga estar mais à frente do mercado, ou seja, você não pode perder trabalho por problemas de tempo de uma hora de usinagem ou qualidade de uma peça, peça. Então tudo isso está dentro do conceito High Machine. Essa é a ideia do conceito High Machine. É fazer uma peça com o menor tempo possível, ser o mais eficiente possível, fazer com que sua máquina seja menos afetada possível. O HSM tem esse conceito, força menos a máquina, força menos a estrutura, força menos a sua ferramenta, menos desgaste para a empresa. Ou seja, você está fazendo muito mais peças no menor tempo possível e detonando menos o seu equipamento. Olha só que interessante o poder do conceito de estratégia do HSM. É fantástico essa tecnologia. Então galera, esse vídeo é para poder chamar vocês para que a gente possa iniciar os nossos vídeos em HSM, para que eu possa passar para vocês um pouco do meu conhecimento, que eu acredito ser o básico nessa parte de usinagem em si, porque é bem complexo, tem muita gente que tem muito conhecimento, mas eu vou conseguir passar para vocês o básico, para que vocês possam conseguir fazer uma peça igual a essa, para que vocês possam fazer um eixo Z, para que vocês possam sim aprender aí de forma simples a executar uma usinagem. Eu vou aqui pincelar em cima dessa peça só para vocês terem uma noção e poder despertar a vontade e a curiosidade de usar o software. Eu não vou aqui explicar detalhadamente, mas se eu pegar algum ponto que eu ver que dá para poder explicar, eu vou tentar detalhar um pouco para vocês. Então, da mesma forma que nós temos o CAD, vindo do AutoCAD, as ferramentas de modelagem, as ferramentas de desenho, assim a gente tem também a área de manufatura, que é a área de fazer a área de ferramenta, onde a gente tem todas as estratégias para poder conseguir extrair a máxima performance da nossa máquina. Lembrando, time is money, tempo é dinheiro. Então, toda ferramenta que nós pudermos usar dentro do software, ela tem que ser bem-vinda, ela tem que fazer com que a gente diminua o tempo de usinagem. Então, galera, vamos aqui entrar na manufatura. Novamente, eu vou pincelar para que faça com que você consiga entender o quão fácil é o HSM. E por que eu falo tão fácil é o HSM? Lembrando, eu estou falando de forma, como que eu posso explicar? De forma humilde explicando isso para vocês, porque a gente sabe que é fácil para uns, é difícil para outros, mas eu estou passando isso para vocês de forma humilde porque eu quebrei muito a cabeça com outro software. Para mim, na minha opinião, foi muito mais difícil usar o Mastercam, foi muito mais difícil usar o Mastercam, o Solidcam. São software de nível, assim, brutal, mas para mim, na minha opinião, eles foram mais difíceis de aprender. Então, eu não usei eles. Eu fui direto para o HSM, depois que eu usei eles, eu fui direto para o HSM porque eu desisti, tá? E para mim, na minha opinião, opinião pessoal, essa ferramenta HSM foi, assim, divisor de águas, tá? Eu não tive nenhuma dificuldade de usar o software, claro, tem hora que a gente esquece de usar uma ferramentinha e tal, mas isso aí é simples, vai acontecer com qualquer tipo de programador e isso aí você pega outros vídeos aqui no YouTube e rapidinho ali você já volta a lembrar do uso daquela ferramenta. É bem simples, tá? Eu achei isso bem interessante. Então, vamos lá, galera. Vou pincelar essa programação aqui, bem simples, tá? Só para vocês terem noção da facilidade que é usar a ferramenta. Então, eu vou entrar aqui, a primeira coisa, eu vou entrar em setup. Eu deixei em vermelho para facilitar a gente visualizar a peça. A gente tem aqui em transparente, seria o nosso material bruto. Você imagina que você tem aí um pedaço de metal, um pedaço de alumínio. Eu curto muito o alumínio. A gente tem os eixos cartesianos, X, Y, Z, já dispostos da forma que eu encontro na minha máquina. Então, X para a minha direita, Y para a minha frente e o Z dessa forma. Eu tenho aqui machine. Por que a gente tem machine? Machine não. Eu tenho aqui o setup. O setup eu posso utilizar milling, que é direcionado para uma frezadora. Eu posso utilizar esse turning or milling, que é um centro de torneamento. A gente vai ficar com o milling. Eu tenho aqui esse work coordinate system, que significa sistema de coordenada de trabalho. Ou seja, eu preciso dizer para o meu software como está a disposição dos eixos, se realmente está como deveria para a minha máquina. Então, tem que tomar bastante cuidado. Eu vou orientar os eixos e por isso que a gente está no sistema de coordenada, que é o nosso WCS. Eu vou pegar e selecionar o Z-axis plane e X-axis. A gente vai pegar uma... a gente pode pegar uma face de referência. Lembrando que eu estou só pincelando aqui o software, mas quando aparecer algumas coisas que eu achar relevante, eu vou passar para vocês. Então, o Z, ele já está da forma correta para a minha máquina e para a maior parte de todas as máquinas, a grande maior parte das máquinas. Lembrando que a gente tem a frezadora horizontal e frezadora vertical. Eu vou pegar aqui a referência do Z, do X, só para mostrar para vocês que a gente pode mudar a referência de forma muito simples e usando o próprio modelo. Então, a peça em vermelho é o meu modelo. Eu vou pegar essa face e a gente, com um simples clique, a gente consegue direcionar o eixo cartesiano para uma face de referência. Mas eu não quero assim, tá? Então, a gente vai deixar dessa forma. Eu posso também flipar os meus eixos. Então, dessa forma é o correto e dessa forma para mim é o correto. O material em transparente é o meu material bruto, tá? Sempre lembre disso. O material em transparente aqui é o material bruto e nós vamos pegar a partir do Model Box Point. Ou seja, tá vendo esses pontos? Esses pontos é a referência do nosso zero peça. A gente tem duas referências muito importantes no mundo CNC. A gente tem o G28, que é o nosso zero máquina, onde nós somos obrigados, assim que nós ligamos o nosso CNC, se você tiver sensores ROM ou sensores onde ele vai dizer para você onde está o seu zero máquina, você referencia a máquina e depois você precisa referenciar o seu zero peça, que é o seu G54. Então, esses pontos seriam o nosso G54. Eu vou deixar a partir do centro do material bruto, que também vai ser o centro do modelo, tá? Aqui é o nosso body ou nossa peça a ser usinada, tá? Se tivesse um tipo de fixação, a gente também diria aqui para o software, né? Se tivesse uma morse ou algo assim, mas a gente não tem. De forma simples, nós não vamos colocar. A gente tem aqui o stock, onde nós podemos dizer o dimensional desse stock, ou seja, do material bruto. Aqui a gente tem uma noção de quanto que estaria esse stock, é só valores simbólicos, mas imagina que você corte um material, uma peça de alumínio retangular e você pegue um paquímetro ou alguma ferramenta de medição, faça a medição e aí você tem o valor X e queira colocar aqui. Eu vou colocar um valor simbólico, vou deixar em Relative Size Box e vou adicionar em todos os lados que eu precisar. Eu vou colocar cinco para todos os lados, só para a gente poder fazer uma usinagem trocoidal. Se também eu quisesse fazer um faceamento, tá? Quisesse passar a ferramenta e fizesse um faceamento, poderia também adicionar um sobre metal, né? Para poder fazer o faceamento, não vou adicionar. E se eu quisesse, opa, e se eu quisesse colocar sobre metal aqui, para poder fazer com que fixe essa peça na morsa, também podia fazer dessa forma, dando um offset de 10mm, né? Por exemplo, não vou deixar. Só para motivo de simplificar aqui a ideia. Vocês viram como é fácil, né? Fazer a configuração do WCS no Fusion 360. É muito simples e fácil. Ele nos dá as ferramentas necessárias para poder dizer para o software todas as informações. Lembrando que, por último, a gente tem aqui o nome ou o número do programa. Eu vou deixar o número 1. E também eu posso ter vários WCS na mesa, né? Na minha máquina. Dá vários pontos de zero peça, né? Eu posso ter um, dois, G54, G55 e por aí vai. Então vamos colocar aqui esse cara é o primeiro, né? O primeiro zero peça. Vamos dar um OK e já criamos o nosso setup. A gente pode iniciar agora a nossa usinagem. Galera, eu vou tentar fazer o mais, da forma mais simples para que eu possa explicar isso para vocês. Lembrando que eu estou simplesmente pincelando, não vou abordar de forma minuciosa, o software e simplesmente eu vou aqui dar uma pincelada. Para quê? Para que eu possa mostrar para vocês o quão fácil é o programa e que possa despertar essa curiosidade para vocês conseguirem usar o programa e que para que vocês possam também ir tendo uma ideia de como a gente vai conseguir usar o software de forma simples e rápida, né? Então vamos fazer aqui a ideia da usinagem. Eu sempre faço dessa forma e é algo pessoal meu. Vamos fazer aqui uma usinagem externa. Vamos usar a ferramenta Adaptive. Eu vou pegar aqui uma fresinha de 6 milímetros. Tenho aqui a minha biblioteca, NG Automation. Vou pegar aqui uma fresinha de 6 milímetros. Peguei a fresinha de 6 milímetros, já tenho a referência dela aqui. E agora eu preciso dizer para o software qual é a linha, tá? A linha de referência da nossa usinagem. Então a gente vai pegar aqui a geometria, vamos pegar essa linha como referência e vocês podem ver que a partir da programação do WCS, onde o software reconhece o material bruto, a gente já tem um reconhecimento de desbaste também através da referência em azul. Essa referência em azul ela é exatamente o dimensional do material bruto. Então o software é inteligente, eu não preciso mais dizer para ele qual é o material bruto. Automaticamente ele diz mais, mas a gente pode também dizer a referência do nosso estoque ou do nosso material bruto, tá? Não vamos fazer isso agora porque o software já identificou. Aqui a gente vai dar a referência, uma das referências mais chatas, né? Você precisa dizer isso de forma correta. Eu vou dizer a partir do topo do material. E aqui sim tem algo bem importante que eu já vou falar para vocês. Viram que eu peguei a partir do topo do modelo? Porque não tem nenhum tipo de material a retirar do topo do modelo. Eu não vou fazer faceamento. Mas tem algo bem importante na usinagem que você vê, é comum quando você assiste vídeos de usinagem onde tem vários tipos de colisões. O que que isso significa? Aqui a gente tem esse retry high, é o ponto mais alto de segurança. Ou seja, se eu tiver algum tipo de fixação nessa peça, onde ela está acima do topo do material, eu preciso identificar, identificar isso e passar isso para o software. Qual é o valor de segurança para a retração do meu eixo Z. Ou seja, se eu estiver aqui com uma cabeça de um parafuso e essa cabeça do parafuso está a 10 milímetros, se eu tiver um movimento abaixo de 10 milímetros e na mesma linha de referência desse parafuso, eu posso ter uma colisão e a gente pode perder uma ferramenta ou perder nossa usinagem. Então, se a gente tem aqui um parafuso e esse parafuso está a 10 milímetros, eu posso colocar um Z de segurança de 15 milímetros. Então, toda vez que o meu Z retrair, ele vai subir, ele vai retrair, fazer um movimento em G0 seguindo aqui o valor máximo de 15 milímetros. Beleza? Então, isso aqui é um ponto bem importante e eu quis mostrar para vocês. A partir de agora, eu vou colocar uma tolerância para o software. Optimal Load simboliza o nosso parâmetro AE, é o quanto a gente vai retirar de material perpendicular ao avanço aqui. Para quem não sabe o que é a PEAE, eu deixei um vídeo aqui no nosso canal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você acessar o nosso vídeo. Então, eu vou deixar uma AE de 2 milímetros, para a gente poder visualizar melhor. Stop to leave, múltiplos deep, eu não vou colocar nesse momento, porque não há necessidade, mas seria, a gente pode fazer em várias passadas, né? Eu desço um pouco a ferramenta, faço um desbaste, desço mais um pouquinho e faço um desbaste. Como é uma peça de 8 milímetros, a gente não vai precisar fazer isso. Essa ferramenta aguenta tranquilamente um AP acima de 8 milímetros. Uma ferramenta de 6 milímetros, seguindo aqui uma continha básica, né? AP máximo para uma ferramenta, AP máximo recomendado, 1.5, 1.5 vezes diâmetro. Então, 9 milímetros seria um valor aceitável para AP, se essa ferramenta é 8, se essa máquina, essa peça é 8, 9 milímetros está bem aceitável aí para uma ferramenta de 6. Então, por isso que eu não vou usar o múltiplos deep. Stock to leave significa sobre material, eu quero deixar uma quantidade X de material para dar acabamento. Como a gente está tirando todo o material nessa face de referência, não há necessidade de deixar material, mas como a gente está usando essa face como referência, que é aquela face que a gente vai fazer o desbaste, a gente vai deixar aqui um valor simbólico, um décimo. Galera, como eu estava falando para vocês, time is money, né? Tempo é dinheiro. A gente tem aqui uma determinada estratégia, onde a gente consegue controlar as velocidades em vazio, ou seja, todo o valor que seja em G0, esse valor é a máxima velocidade de deslocamento linear, ou seja, a minha máquina trabalha com 5 metros por minuto. Então, todo o valor que seja em G0, ou seja, que seja em vazio, G1, para valor onde nós temos o desbaste. G0 é um valor em vazio, ele pode ser linear ou pode ser com interpolação. Então, aqui, nós podemos dizer para o software, olha, o no engagement, ele vai ser de 5 metros por minuto. Só para vocês terem uma noção, um centro de usinagem aí, que é o que eu mais gosto, né? Ou a RAS VF, ou uma D800, ela consegue ter velocidades em G0 de 30 metros por minuto. A minha máquina chega a 5 metros por minuto. É bem pouco, né, galera? Mas mesmo assim é um G0 legal. Então, eu vou deixar 5 metros. A gente não vai usar rampa aqui, porque a gente vai fazer um desbaste externo, mas quando nós formos fazer esse desbaste aqui, a gente vai usar rampa. E só vou deixar aqui um valor simbólico. E vamos dar um OK e ver a mágica. A partir de agora, o software está fazendo toda a linha de referência de usinagem. Pode ver que a gente tem todas as linhas. Aqui que mora toda a inteligência do software, aqui que mora a briga das empresas que fabricam esse software. Vocês viram que foi bem rápido fazer toda a referência de usinagem. E a gente pode fazer aqui uma simulação, uma prévia do que vai acontecer. E vocês podem ver que a gente tem aqui o parâmetro AE. Olha só a quantidade de material que a gente está em AE. E olha a quantidade de material que nós estamos tirando em AP. 100% em AP. 100% em AP e uma quantidade X em AE. E algo bem importante que eu vou mostrar para vocês é o valor em G0. Por enquanto, nós estamos em G1, que é o deslocamento programável com F, com uma velocidade programada. Ou seja, 2250 milímetros por minuto. É uma velocidade relativamente alta para uma usinagem. E agora, a gente tem aqui exatamente o nosso G0. Feed rate, que é o direct, 5000 milímetros por minuto. Porém, existe uma propaganda, não vou lembrar agora, que a velocidade mais rápida, quando a gente precisa fazer um deslocamento, é uma reta. Entre um ponto e o outro, o menor tempo possível seria de uma reta, vamos dizer assim. Então a gente percebe o quê? Uma peça pequena, tudo bem, não há dores de cabeça por um tipo de movimento. Mesmo sendo em G0, que é uma velocidade altíssima, 5 milímetros por minuto. E uma máquina pequena, poxa, beleza. Agora, quando a gente fala em uma máquina grande, galera, a gente quer diminuir mais ainda o tempo em G0. E qual é a forma de diminuir esse tempo em G0? A gente tem duas formas. A gente tem dentro do HSN a estratégia, essa BOS, ALWAYS, não sei se é assim que pronuncia, mas é o desbaste tanto em concordante como discordante, ou seja, a gente vai ter o desbaste no sentido concordante e no desbaste discordante. E eu vou mostrar isso para vocês. De uma forma simples, falando, a gente tem o desbaste indo no sentido concordante e voltando o discordante. Então há dois desbastes. E a gente também pode diminuir a carga sobre a ferramenta ou sobre o equipamento, fazendo o ajuste de velocidade no discordante. O discordante força um pouco mais o equipamento. Antigamente, as máquinas convencionais usavam a estratégia discordante para poder compensar a folga que tinha nos fusos, que naquela época eram fusos trapezoidais. Com a tecnologia moderna dos fusos de esferas, a gente usa agora a estratégia concordante. Então a gente pode também reduzir o tempo de usinagem usando a estratégia que nós chamamos de Stay Down Level. O que significa isso? Lembra que eu falei para vocês que a reta é um ponto, entre um ponto e o outro, a reta, uma linha reta, uma trajetória reta, seria o menor tempo possível? Veja que toda vez que o software precisa fazer um movimento em G0, e esse movimento, ele toma uma reta como referência para ser no menor tempo possível. Mas essa reta, ela pode fazer com que nós passamos literalmente por cima do material. Lembra que eu falei para vocês que nós podemos ter colisões? Então o próprio software estabelece também a retração da ferramenta, do Z, acima do ponto onde nós poderíamos ter uma colisão. Então nós podemos aqui diminuir esse ponto, já que nós não temos aqui nenhum tipo de fixação, parafuso ou algo assim. Isso só por modo de segurança. Aqui a gente está só estudando. No real mesmo, a gente precisa calcular o 100% aí, se a gente vai ter uma colisão ou não. Vou colocar 5 milímetros só para vocês terem uma noção. A gente vai diminuir agora o nosso ponto de retração. A ferramenta ela vai diminuir. Veja que a gente conseguiu ter um valor menor aí em retração, 5 milímetros somente. No real você teria que calcular esse ponto. Vamos voltar aqui para o No Engagement, que é o que eu mais gosto de programar. Vamos colocar aqui Most e 5 metros por minuto. Está vendo, galera, como o software é relativamente fácil de se programar quando a gente detém do conhecimento. Claro, eu não aprendi da noite para o dia, estudei bastante aqui no YouTube também. Porém, a gente percebe que a gente tem poucos vídeos, pouco conteúdo em português falando sobre o HSM. Outra coisa bem importante, muitas das vezes a gente quer controlar a entrada da nossa ferramenta, que a gente chama de Lead In e Lead Out. A gente tem uma entrada e tem uma saída. Mas a gente quer dizer para o software exatamente onde acontece essa entrada e essa saída. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos colocar entrada e saída usando aqui Position. Então a gente vai entrar em Position aqui. Então a gente vai ter a entrada e a saída exatamente nesse ponto. Pode ver que ela está seguindo exatamente esse ponto. Se eu quiser mudar o ponto, eu posso simplesmente mudar o ponto também. Opa! Meu PC não é dos bons, dá umas travadinhas de vez em quando. Mas dá para a gente poder fazer o vídeo. Então a gente tem aqui, está vendo? Ele pegou a referência aqui do ponto de entrada e de saída. Agora que mora o mais legal do software é que eu quero fazer agora o acabamento. Eu poderia muito bem vir em Contorno e iniciar tudo de novo. Mas galera, aqui entra a tecnologia de um software de ponta. Como eu já tenho a referência onde eu tenho aqui, tanto o desbaste como a linha de acabamento, olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar com o botão da direita. Eu vou vir nesse Create Derivate Operation. Não sei se é assim que fala, mas vamos tentar. E vamos criar aqui um contorno. O que vai acontecer? Ele vai pegar toda a estratégia que eu fiz, ou os parâmetros aproximados. Ele vai pegar a linha de referência e também vai pegar o valor que eu dei de referência a partir do topo do material. E aí é só clicar em OK. De forma simples, sem abordar muito aqui toda a parte de controle. Então, e dou um OK. Ele já fez para mim também a entrada e saída. Lembra que a gente estava com esse ponto de referência? Vamos mudar esse ponto de referência? Quero colocar a entrada e saída aqui. Está vendo, galera? Então, a gente pode controlar a entrada e saída da nossa ferramenta. Chama Lead In ou Lead Out. Então, vamos colocar ela aqui. E vamos ver como ficou essa estratégia. Vamos dar aqui um Simular. Vamos ver se o PC não vai travar, né? Então, a gente está dando aqui uma simulação. A gente está entrando em Troco e Down. A gente pode ver aqui todo o trabalho sendo feito. E agora o acabamento. Beleza. Agora vamos passar para essa usinagem aqui. Vamos também. A gente pode simplesmente dar um Duplicar. A gente pega aqui o Adaptive e coloca para baixo. A gente pode usar essa opção, tá? Como eu falei para vocês. Quando a gente aprende a usar o software, a gente consegue fazer vários tipos de estratégia aqui para dividir a usinagem. Então, como eu já estava com essa ideia da usinagem externa, eu peguei todas as referências, passei para cá. Ou, se você quiser também, você pode começar tudo do zero, né? Mas eu posso simplesmente duplicar, pegar a referência e mudar as referências de usinagem. Não quero mais essa linha, quero essa linha. E já estou a partir do topo do modelo com todas as referências, também junto com a referência de profundidade de usinagem. Talvez dê um errinho aqui. Se der, eu vou explicar para vocês. Não deu esse erro. E aqui sim a gente tem o controle. O controle. O controle da rampa. Esse controle da rampa é dado da seguinte forma. Eu deixei aqui o ângulo da rampa de 2 graus. E, a partir da face, a gente começa a entrar em hélice, em rampa, né? Fazendo aqui uma hélice. Eu deixei 1 milímetro, para que vocês possam ter uma noção, eu vou deixar 5. E aqui eu tenho o costume de deixar a metade do diâmetro da ferramenta. E vou dar um ok. Veja que a hélice, ela vai começar a partir de 5 milímetros da referência do topo do material. Mas eu não quero, porque eu vou perder muito tempo. Eu já vi muito isso aqui acontecer em vídeos de usinagem. Então, eu vou diminuir esse valor em rampa. Eu vou colocar 1 milímetro. Eu sempre trabalho com 1 milímetro, tá, galera? Só que é perigoso. Tem um amigo meu que até tomou um susto, porque a ferramenta, ela desce em G0 e entra em rampa, faltando 1 milímetro a partir da face do material. Dá um susto, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar. Então, se a gente ver aqui, foi até rápido, ó. Vamos voltar? Olha que interessante, ó. Ó, rápido. Rápido significa G0, tá? Maior velocidade de deslocamento da sua máquina. Faltando 1 milímetro, ele entra em rampa com a velocidade programada em feed. 2.250. E aí, inicia-se o desbaste. Beleza? A gente vai aproveitar essa mesma estratégia para fazer uma derivação aqui, ó. Contorno. Novamente. Todas as referências que a gente pegou, as referências e um ok. Então, a gente tem também um acabamento, ó. Ah, esqueci de uma coisa, galera. Não coloquei o sobre metal, né? Então, coloquei. Vamos deixar um pouquinho mais. 15. Coloquei sim. Achei que eu tinha esquecido. Vamos colocar aqui um setar. A prévia da usinagem. Então, a gente está vendo ali. Deixa um pouquinho mais devagarzinho. Vamos ver aqui. Olha que legal, galera. Olha lá. Em roxo ficou o que a ferramenta retirou. Beleza. Então, olha só o que a gente já fez. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá, galera? Então, a gente fez desbaste externo, acabamento externo, o desbaste interno e o acabamento interno. Vamos passar agora para essa região aqui. Estamos terminando essa peça. De forma simples, né? Vamos pegar aqui, então, um Adaptive. Poderia novamente copiar ali e dar um colar, mas vou fazer dessa forma agora. E vamos usar uma estratégia que eu acho bem legal novamente, que é o Trocoidal. Mas agora vai ficar bem legal de se ver. Vamos pegar aqui, né, essa linha como referência. A gente pode ver que nós estamos aqui em azul. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que ele determina o material bruto, né? Mas nós não queremos fazer isso porque nós já tiramos o material bruto. Lembra que no começo aqui na usinagem, nós já tiramos o material bruto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a linha de referência e vai dizer para ele que o nosso material bruto está aqui. E realmente o material bruto está aqui. Porém, a gente precisa agora novamente referenciar. Eu vou deixar valores simbólicos. E vou aqui dizer a profundidade de usinagem. Vamos aqui controlar a precisão. Vamos controlar o nosso parâmetro AE. Vamos dizer que nós estamos não deixando sobre material. Se eu quisesse deixar um décimo, eu deixaria, mas não vou deixar, tá? Vamos deixar 15 milímetros sobre material. Se a gente precisar fazer um acabamento aqui, eu vou deixar zero. Não vou deixar acabamento. Vamos novamente usar o No Engagement. 5 metros por minuto. Vou deixar aqui um como costume, né? E vou dar um OK. Olha só que legal, galera. A gente consegue ver de forma clara que aqui a gente tem a nossa retração. Eu vou diminuir esse cara. Fica muito feio desse jeito. Vamos colocar 5. Vamos ver se não vai ter nenhum problema. Lembrando que o software demora um pouco porque ele é online. Então ele demora um pouquinho mesmo, tá? Vamos aqui em Setup. Vamos fazer uma prévia da simulação. Colocar na última usinagem que nós fizemos. Lembra que a gente tem material bruto, tá vendo? E a gente precisou dizer isso para o software que tinha realmente material bruto. Vamos dar aqui um OK. E agora vem a nossa ferramenta. Faminta aí de material. E a gente começa a nossa usinagem. Olha que importante aqui, aquilo exatamente que eu falei para vocês, que um caminho entre um ponto e outro, o tempo menor percorrido é em uma reta. E é exatamente isso que o software vai fazer aqui agora. Olha só. Ele passou literalmente por cima do material porque viu que o caminho menor seria essa reta. A gente poderia fazer aqui todo o acabamento, mas eu não vou fazer, senão vai demorar demais. Vamos aqui agora fazer essa usinagem, depois passar para essa e o chanfro e a gente terminou essa programação. Então vamos lá. Vamos pegar aqui também o mesmo Adaptive. Nós vamos fazer aqui a mesma coisa que nós fizemos anteriormente, porém vamos mudar aqui as referências. Vamos pegar essa referência. Opa, peguei errado. Seria essa referência. E vamos agora só fazer aqui a alteração dos pontos de referência. Então essa é a face agora de referência. E a profundidade de usinagem vai ser essa referência. Não vou colocar sobre metal. Vamos deixar a mesma configuração e vamos dar um OK. A gente já tem aqui um desbaste. A gente pode ver aqui na pré-visualização de como vai ser. Deixar um pouco mais lento. A gente está entrando em hélice e fazendo a usinagem. Lembrando que nós estamos a 2.250mm em G1 e a 5m por minuto em G0. 5.000mm. Vamos fazer aqui um acabamento Adaptive. Botão da direita do mouse. Mealing. Contorno. Mesma coisa. Porém, vamos só mudar aqui e OK. Deixa eu ver se não teve nada errado. Não, a gente já tem aqui o nosso acabamento. Beleza. Então a gente fez desbaste externo, acabamento externo, desbaste interno nessa região, acabamento interno nessa região. Nós fizemos essa região, fizemos esse desbaste e agora a gente concluiu esse desbaste. Vamos fazer esse maior aqui agora? Nós podemos vir aqui em Adaptive, se quisermos assim, dizer a referência de usinagem, os pontos de referência, eu vou colocar aqui. A partir dessa referência que vai ser o nosso ponto zero e profundidade, a gente vai colocar essa referência. Novamente, precisão do software. Poderia simplesmente ter um dado, um copiar, colar ali, um copiar e um paste, que era simplesmente eu copiaria a estratégia Adaptive, mas não vou fazer assim, vamos deixar 1, vou deixar 0, estratégia também máxima em G0, 1 milímetro e 3 milímetros. Vamos dar um OK. A gente já tem esse desbaste aqui interno, vamos dar um acabamento, usar a tecnologia Contour, que é o Contour, mesma coisa, e a gente já tem aqui a nossa usinagem. Vamos ver uma prévia de como está ficando a peça? Galera, eu nem sei quanto tempo já tem o vídeo, mas vamos seguir em frente. Acredito eu que desse vídeo a gente consegue extrair bastante conhecimento, embora estou só pincelando o software, estou só fazendo de forma bem simplificada. Legal esse tipo de usinagem. Beleza, agora nós vamos fazer o que? Nós fizemos, deixa eu ver aqui, acho que falta só o chanfro, né? Falta só o chanfro. O chanfro é um pouquinho mais chato, eu tenho aqui o desenho do chanfro com 1 milímetro. Eu vou aqui pegar chanfer, existe uma ferramenta chamada de chanfer 1000, você vai usar essa ferramenta, ela já está aqui em desenho, o desenho dela aqui, chanfer 1000, a gente pode ver aqui, é uma fresinha de 45 graus. Eu já busquei essa ferramenta na minha biblioteca, ela já se encontra aqui, e vou agora mostrar para o software a referência do chanfro. Toma muito cuidado que você não vai pegar essa linha de referência, sempre essa linha, porque foi a partir dessa linha que foi criada o chanfro. Tem que tomar muito cuidado, porque eu já dei PT em peças quando eu peguei errado a referência, peguei essa linha e não essa. Vou colocar 100% a partir do topo do material, tá? E aqui vai existir um pequeno problema e eu vou explicar para vocês o porquê e a gente vai consertar esse problema. Bem aqui a gente vai estar muito próximo, porque existe um offset para que a gente tenha esse chanfro exato. Então essa linha, essa linha aqui a gente vai estar muito próximo, a gente vai estar podendo ter algum problema aqui. Então eu vou tentar ver aqui, vamos ver se vai ter realmente esse problema. Eu fui tão rápido aqui que eu nem mostrei para vocês. Então o chanfro, ele é de 1 milímetro. Então o mesmo valor que vocês coloquem aqui é o valor do chanfro, tá? Então galera, está vendo que a gente tem um pequeno problema? O offset que o software gera, ele vai pegar nessa face, a gente vai ter aqui uma colisão nessa face, a ferramenta. Então a gente vai matar a nossa peça. O que a gente vai fazer? Dizer para o software que nós queremos recalcular através desse offset, ou seja, eu vou retrair o fio Z, mas a gente vai ter aí toda uma matemática para mesmo assim conseguir ter o chanfro de forma correta. Dois décimos. E agora sim, a gente conseguiu passar da linha do chanfro e mesmo assim não vamos ter a colisão com o próprio material. A gente vai conseguir ver aqui que legal. A gente pode colocar aqui também, ou podemos colocar aqui. Olha que impressionante. Software é outro nível, né galera? Eu gosto muito de software HSM, acho muito legal. Olha que legal. Espero que vocês também curtam esse tipo de programa. Fizemos aqui um chanfro. Podemos agora simplesmente, simplesmente fazer a copiar, a gente vem em setup, usa aqui o past, a gente já tem aqui uma cópia e simplesmente vamos mudar aqui a referência da usinagem e mudar também a referência do topo. Esse é o topo e esse também é o topo e damos um ok. Vamos ver se eu não errei. Não errei. E vamos agora verificar como ficou aqui esse chanfro. Galera, concluímos a nossa usinagem. Claro, a gente faltava bastante coisa, falta a parte de faciamento, falta o lado B, a gente está fazendo aqui só um lado. Mas eu quis só mostrar para vocês que quando a gente tem o conhecimento, mesmo sendo o conhecimento básico, a gente consegue fazer de forma simples e clara uma usinagem em uma peça. Mesmo sendo uma usinagem simples como essa, a gente consegue fazer ela de forma clara e a gente consegue extrair a performance do software também. A gente consegue ter estratégias. É uma peça que demorou para a gente poder fazer aqui, o vídeo ficou longo, mas se eu não estivesse fazendo o vídeo em si seria muito mais rápido porque eu não estaria mostrando os pontos onde são pontos relevantes do software. A gente está tão acostumado com o software que a gente sai fazendo de forma bem rápida. Então vamos aqui ter uma prévia e agora é o que eu acho mais legal. Vamos colocar um pouquinho mais rápido. Vou tirar aqui a ferramenta. A gente pode ter uma prévia do que vai acontecer no real. Existem erros que podem acontecer. Se tiver algum tipo de erro, vai ficar em linha em vermelha aqui embaixo. Mas não tem nenhuma linha vermelha, graças a Deus. Senão a gente poderia perder uma ferramenta. Como eu sempre perco, não vou mentir para vocês, às vezes eu cometo erros, isso é normal. Mas aqui a gente não cometeu nenhum tipo de erro, então não ia perder nenhuma ferramenta, não ia matar o material e a gente teria sucesso nessa usinagem. Conseguimos concluir toda a nossa usinagem e a partir de agora a gente faria o seguinte. A gente faria aqui o processo de pós-processamento, ou seja, eu estou utilizando aqui o Linux. A gente vai retrair para a G28, então toda vez que a gente finalizar o nosso programa, a nossa usinagem, a minha máquina vai para o nosso G28, o nosso Zero Máquina. E a partir daí a gente começa uma nova usinagem. Posso colocar aqui o nome ou o número, vou deixar assim mesmo, não vou colocar nenhum tipo de comentário e vou simplesmente deixar aqui mesmo, substituir. E a gente tem aqui a mágica, que é o pós-processador do Linux. Fez para a gente aqui o que nós chamamos de G-Code. Aqui está toda a mágica e é onde que tudo acontece, muitas linhas. Deixa eu ver quantas linhas deu. Uma simples usinagem, hein? A gente está tendo aqui... Muita linha, galera. Muita linha. 51.643 linhas, né? É muita linha. 10.343 linhas. É muita linha, é muita coisa e só tendo mesmo o pós-processador para ajudar a gente. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha trazido aí para você um pouco mais de conhecimento. Eu espero que esse vídeo faça com que você tenha vontade de usar o HSM e que os próximos vídeos a gente consiga melhorar a qualidade, os próximos vídeos a gente consiga trazer maior conteúdo, melhor conteúdo e que esse tipo de conteúdo consiga ajudar vocês, beleza? Então eu espero vocês. Até a próxima aqui na NG Automation. Galera, acabei esquecendo de falar para vocês. Eu estou aqui no grupo CNC Plus. Eu criei esse grupo com a finalidade de estar falando sobre CNC, tirar dúvidas da galera. Então se você tem vontade aí de participar do nosso grupo, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link aí para vocês acessarem o nosso grupo, o link do Facebook. E qualquer dúvida que vocês tiverem aí vai ter uma galera ali que vai conseguir tirar suas dúvidas, seja eu ou seja outras pessoas, tá bom? Então é só pedir para participar que a gente vai ter o maior prazer de estar colocando vocês no nosso grupo CNC Plus. Então é só pedir para participar. Eu vou deixar vocês no meu grupo, mas eu não vou deixar vocês no nosso grupo, mas eu não vou deixar vocês no nosso grupo. Obrigado.